E a vacinação contra a covid-19 continua pelo Brasil. Vamos ver no telão como estão os números? Olha, até agora no total foram distribuídas 223 milhões, 670 mil, 768 doses de vacinas. Doses aplicadas, 184 milhões, 581 mil, 484. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina é de 126 milhões, 778 mil, 709 pessoas. E as pessoas que tomaram a segunda dose ou vacina de dose única é de 57 milhões, 802 mil, 775 pessoas.